O presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma piada preconceituosa em sua primeira visita oficial ao Maranhão. Enquanto se encaminhava para o segundo compromisso do dia, ele brincou de forma homofóbica após beber um copo de Guaraná Jesus, bebida típica do estado do Maranhão, e usou a expressão, virei boiola igual maranhense. E o governador do Maranhão, Flávio Dino, se manifestou pouco tempo depois com uma resposta ao presidente. Transmitam isto adiante, porque o Brasil está precisando de energia patriótica, de otimismo, de esperança. Vamos todos hoje à noite comemorar essas conquistas tomando Guaraná Jesus, que é o Guaraná do povo do Maranhão. Vocês vão lá, tomem Guaraná Jesus, faz bem. É uma coisa boa, a gente serve para os visitantes, até para os visitantes mal educados, a gente serve Guaraná Jesus. Até para quem é mal educado, que não tem Jesus no coração, a gente serve também. E em uma transmissão ao vivo em sua rede social, o presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas por ter feito uma piada preconceituosa ao tomar esse Guaraná chamado Jesus, refrigerante cor-de-rosa famoso no Maranhão. Mando um abraço a todos os maranhenses, repito, se alguém se... E a brincadeira que eu fiz foi para a televisão, eu estava conversando com o cara, pô, agora não é quando é rosa aqui, falei uns troços lá, e alguém pegou e divulgou, não sei o quê, como se eu estivesse ofendendo aí quem quer que seja no Maranhão. Muito pelo contrário, com quem eu estava brincando era o Maranhense que levou na esportiva, né? Agora a maldade está aí. Agora a cor do Guaraná realmente... É bonita, presidente. É bonita. É bonita.